O que a gente passa de ideia para o aluno é que entrando aqui na loja, tem a box de martelinho, box de lavação, tem a parte de envelopamento, lá atrás tem a sala de aula, aqui tem a recepção. Então você pode desfrutar também da parte que você chega, ver a propaganda da loja, ver o vestuário, que eu acho que você pode levar para a sua casa, o atendimento, a conversação minha com os funcionários, a conversação minha com os clientes, você está dentro de uma loja já que funciona há muitos anos, há mais de 20 anos, então aqui você pode tirar uma ideia para você levar para a sua casa, para a sua cidade. Aqui a gente está explicando o martelinho durante três dias, como é, como funciona, conforme está mostrando aí, a gente pega na mão do aluno, explica tudo como funciona, mas mesmo que eu não estivesse explicando nada, só de você estar dentro de uma loja, três dias fazendo martelinho, podendo perguntar, podendo experimentar todas as ferramentas, é isso que o Mário está aproveitando. O Mário não está aproveitando só o curso, ele está aqui e está perguntando de tudo, ele está anotando tudo, ele fala, Reinaldo, só de eu estar aqui esses três dias, só de olhar eu já tenho coisa para levar para a minha casa. Sem falar que você está ainda pegando na mão da gente e explicando. Então eu digo isso para os alunos, chegar aqui na empresa e já abrir o olho, e não fique esperando a gente ensinar, apesar que a gente vai ensinar. Você já está num lugar que faz martelinho, faça a tua espionagem, a tua espionagem é sadia, a espionagem autorizada, tem um monte de ferramenta, tudo que está na internet está aqui para você poder usar, para você manusear, né? Tem a Hotbox para você experimentar antes de comprar ela, tem o kit americano para experimentar antes de comprar, tem a Zastro para você comprar antes de experimentar, a lâmpada de martelinha tem aqui para você experimentar antes de comprar. Então, amigo, se é essa a profissão que você quer levar para você, você pode ficar dentro dessa empresa durante três dias, ainda tem a ajuda do profissional que é o dono e do profissional que é o instrutor. E lembrando, lembrando que não é fácil, é fácil, mais. Fazer ali, esfrega, esfrega, você fazer... Esfrega, 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 pulsa, 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 pulsa. Não dá uma certa decepção ver o Reinaldo fazer tão rápido e você fazer devagar? Dá um pouco mais, a gente... A minha cabeça sabe tudo, a mão direita está treinada, faz bem rapidinho. A minha cabeça sabe tudo, a mão esquerda não está treinada. Te mostrei ontem, faz bem devagar, desanima, porque a cabeça sabe e a mão não está treinada. Então, pessoal, qualquer curso que você for para fazer, vindo aqui na empresa, procure lembrar que você já está dentro de um lugar que funciona e se informar sozinho e o professor vai estar aqui para poder te ajudar também. Uso o Mário como exemplo para você não esperar do curso, esperar de você. O Martelinho tem quem desenvolveu a técnica sozinho e começou a ganhar dinheiro. A técnica já existe, basta você aplicar. Ainda tem a ajuda do Google, a ajuda da internet, né? Mas aprendi uma outra coisa também, grande amigo. Todos os dias eu paro e penso que nada é subestimado à prática. Nada substitui a prática. Nada, nada, né? E ali realmente acho que você escreveu tudo, né? Até porque conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente. E quanto mais a gente absorve, é muito bom. Eu falo para você, pessoal, que está nos assustando aqui, amigo Reinaldo. Venha para cá, absorve. É uma empresa que tem qualidade, é uma empresa que realmente mostra toda a dedicação com o cliente, com o aluno. Você tem que vir para cá participar desse curso. Aproveite. Faça essa vontade. Um abraço a todos, pessoal. Tudo de bom.